Música Muito grato pela oportunidade de poder participar das Olimpíadas A primeira vez do surf nas Olimpíadas Então vai ser um momento incrível O Brasil está bem representado, eu acredito Comigo e o Gabriel Gostaria muito que o Felipe tivesse E aí iria ser ouro, prata e bronze Mas tudo bem, a gente leva uma prata e um bronze E um, o ouro e o bronze Desculpa, ouro e prata É que eu confundi agora, ouro e prata Eu levo ouro e o outro eu levo a prata É, pode crer, bom, obrigado E claro, eu estou planejando já começar os treinos Na terceira semana de janeiro Bem cedo como eu comecei esse ano Esse ano eu comecei na segunda semana de janeiro Estava me preparando para a primeira etapa Que foi na Gold Coast E acabei vencendo Então foi um ano de muito treino físico, mental E na água também, claro Para testar os equipamentos, etc E os patrocínios estão surgindo Marcas que não é do surf Que está entrando hoje Pela visibilidade que o surf está tendo E isso é bom para os atletas Te dar um pouco mais de confiança Te faça um pouco mais de tranquilidade também Pelo fato de você ter uma base ali De você ter um suporte De você ter pessoas que estão ali Para te patrocinar E que acreditam no teu sonho também Então eu acho que hoje o surf está vivendo Claro, nos melhores momentos, sem dúvida Seis anos a gente conseguiu quatro títulos O Brasil Então acho que é uma das melhores fases aí E essa galera mudou o cenário do surf no Brasil Estou ansioso De verdade mesmo Não vejo a hora de voltar para casa já E, claro, aproveitar e comemorar Mas começar a treinar Como eu vinha falando com os caras no carro Eu sou muito psíquico para o treino De estar sempre fazendo alguma coisa E tentando melhorar sempre Estou ansioso para o que vai acontecer nas Olimpíadas Pelo fato de não ter tanta onda No Japão, no campeonato da ISA Deu algumas ondas Mas não foi muito boas Então vai ser Eu acredito que vai ser legal Vai ser bateria Se homem é homem, eu acho Não sei exatamente Então o mata-mata é bem mais divertido E vai estar só os caras mais sinistros Então vai ser porrada até o final Então é um campeonato Que é o meu próximo objetivo Por isso que, como eu falei Em meio de janeiro Já vou começar a treinar Me preparando para Para esse novo desafio E essa nova oportunidade Que surgiu na minha vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto